Fala rapazes do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal de GTA Online Galerinha, no vídeo de hoje, vou ensinar para vocês uma duplicação muito fácil de fazer massiva da galera, o auditor de amigo. Galerinha, a melhor duplicação que já teve, já faz uns dias já que saiu, já tá, mas não faz o que já vá. Vamos dar para o que a gente vai precisar para conseguir fazer o glitch, beleza? Estou numa sessão de amigos com o meu amigo que tem o monitor parceiro, eu não sei o nome da galera, eu não vou falar o nome que tem ali, não é meio bom Vamos lá para o que vai precisar dos glitch. Vamos clicar na Flores de Close Galerinha, o principal que a gente vai ter que ter, o principal de conseguir bugar o nosso complexo da galera, qualquer complexo dá certo, tá galera? Qualquer complexo o meio que eu vou fazer um puto, beleza? Aí você tem o complexo, tá galera? Complexo completamente lotado, beleza rapaziada? Completamente lotado, complexo. Vamos clicar agora na... Galerinha, onde vocês podem fazer o glitch, a duplicação? Você pode fazer na arena war, beleza? Qualquer área da arena, arena war, você pode fazer também na penthouse, tá galera? Galerinha? Aqui vocês vão poder fazer o glitch, tá rapaziada? Para não empurrar só complexo. Você pode fazer a duplicação também na penthouse Galerinha, vamos ver aqui de novo, lá Flores de Close, ó. Opa, vamos clicar tranquilo. Vamos entrar aqui. Galerinha, aqui eu não desbloqueei Mas você pode fazer também, na agência, tá galera? Na agência também dá certo, beleza? Vamos lá então, rapaziada. Galerinha, vamos chamar qualquer moto do nosso ponto clube, então rapaziada, qualquer moto Eu, mano, vocês chamar o Sanches, beleza? O que que o amigo tem que fazer? O amigo vai dar certinho para baixo Por qualquer problema de uma história, vai ficar nesse alerta aqui. O amigo, galera, o amigo, vocês não. Vão ficar nesse alerta aqui, beleza? A tal que a gente falar. Vamos subir na moto aqui, eu, você e o amigo Vamos falar para o amigo subir também, beleza? Vamos que vai muito tranquilo. Vamos ver aqui agora, para não lembrar de um copo, dessa rapaziada. Tem que dar este alerta aqui, rapaziada, ó. Vamos lá. Deu esse alerta aqui, o amigo vai entrar no alerta que manda história. Vai ficar até a gente falar. Quando ele sair, beleza? Vai ficar alerta de uma história, a gente vai cancelar essa alerta aqui. Cancelo o alerta. Vamos cancelar. Cancelou? Beleza. Desce da moto, só você sozinho. Desce no glitch, rapaziada. Desce da moto, menu de tração. Vem aqui, veículos. Devolver o veículo pessoal à garagem, rapaziada. Olha o bug que vai dar aqui agora, ó. Devolver o veículo pessoal à garagem. Você viu que lá a moto não foi devolvida? Olha, você não está usando o seu veículo pessoal. Cancelou a menu de tração? O amigo vai cancelar a irmã da história. Cancelo o alerta. Desce da moto e ó. A moto vai desaparecer, rapaziada, beleza? A moto vai desaparecer. Agora pronto, rapaziada. O amigo já está bugado. Muito fácil o bug de fazer. Agora, eu vou duplicar na arena. Eu vou lá para a arena então, rapaziada. Chegando na arena, eu volto com vocês. Beleza? Bora lá então, galera. Beleza, turma? Perdão. Chegando aqui na arena, eu já posicionei meu com já. Eu vou deixar o meu ponto lá no fundo lá, beleza? Lá no fundo da meu ponto, deixa lá. Você pode fazer tanto na arena, tanto na penthouse ou na agência. Qualquer lugar, beleza? Vambora. Vamos entrar com a nossa arena aqui, galera. Qualquer andar, fechou? Entrou aqui dentro. Vamos pegar qualquer carro que ação, rapaziada. Qual carro que ação a gente vai perder. Duplicação massiva com placas limpas. Muito top de fazer, rapaziada, que a gente não sabe quando vai funcionar. Glitch muito bacana, muito top, rapaziada. Quem recebeu esse glitch aqui? O glitch online, beleza? Salve, glitch man. Top zero. Vamos sair lá com o carro agora, rapaziada. Sai aqui fora, beleza. Veja o carro liberado, rapaziada. Liberado para todos. Fechou? Saiu, sai do carro. Meu amigo vai entrar no carro agora. Veja, meu amigo vai entrar no carro agora. Veja, meu amigo vai entrar no carro. Está normal, beleza? Normalzinho, no motorista mesmo, não tem problema. Vamos mais longe aqui, galera. Vamos pegar uma distância boa aqui do amigo, para não ter problema. Fechou? Vem aqui então, ó. Vamos lá, vamos lá. Abre a minutinação. É, era para a gente estar com o motoclube, rapaziada. A gente toca o motoclube aqui e vamos solicitar qualquer moto, rapaziada. Essa moto que você não perde. Você vai perder o RH8, beleza? Você vai perder o carro que o amigo está dentro do carro. Ou a moto, rapaziada. Vai perder esse RH8 amarelo aí, tá, rapaziada? A moto não perde. Fechou? Fica tranquilo. Vamos entrar aqui, ó. Ok, André, tá, galera? Vamos lá, vamos lá, tranquilo. Show de bola. Será que demora para entrar aqui, galera do céu? Entrou aqui, rapaziada? Vamos lá, ele está pegando o nosso Easy. A gente está começando a nossa duplicação massiva, beleza? Vamos lá, então, galerinha. Vamos clicar no circuito. Posso pegar o Easy aqui, então, galerinha? Agora presta atenção, tá, galera? Presta atenção agora que agora é a parte mais delicada, tá, galerinha? Pode ser que você tenha uma dificuldade a mais, beleza? Mas vamos lá, então, galera. É fácil de fazer. Vem aqui, ó. A arena é bom por causa disso, rapaziada, ó. Vocês podem pegar a porta do veículo, junto com outro carro aqui, ó. Tem um RH8 aqui, viu? Esse RH8 aqui. Vocês vão fazer assim na arena. Na arena War, só que dá certo, né, galera? Nos outros lugares, não sei se dá certo, não. Aqui, ó. Tem que fazer assim, galera. Tem que teleportar. Não pode ser pela porta, tem que teleportar. Vamos ver aqui, ó. Aperta o Y no Xbox, Tiangulo no PS4. Se estiver teleportando assim, beleza, rapaziada, tá certo. Aqui, galerinha, vocês vão apertar Y no Xbox. Y e A junto no PS4. Tiangulo e X junto, beleza, rapaziada? Junto da galera. Vamos lá, então, ó. No Xbox. Vamos ver se tá certo. Y e A junto no PS4. Tiangulo e X junto, beleza? Viu de relanço isso ali? Beleza, galerinha? Saiu com o carro aqui fora? Fechou. Menos de tração. Vamos lá. Presta atenção, hein. Vem em veículos. Vambora. Veículos. Solicitar veículo pessoal. Confirma, rapaziada. Beleza. Agora, solicitou veículo pessoal. Espera 10 segundos. Ronda 10 segundos aí pra gente conseguir fazer o glitch. É o tempo que me engano que demora pra gente chegar ao carro. 10 segundos, rapaziada. Deu 10 segundos? VF, 10 menos de tração aqui. O amigo vai descer do carro. Pronto, rapaziada. Esse easy nosso pegou a placa do RH8 que tava com o amigo. Beleza? O placa do RH8 passou pra esse easy, né? Pra gente perder o RH8. Beleza? Fechou? Vem tá salvando. Vem aqui no com. Tipa direita. Pode tá cheio ou pode tá vazio. Não tem problema nenhum, tá galera? Se tiver cheio, tiver vazio. Não tem importância. Acerte do mesmo jeito. Ok? Chegou aqui dentro. Perfeito. Vamos pegar o easy de novo. Vamos voltar lá pra nossa arena War. Tranquilo? Chegou aqui fora. Vamos vir aqui na nossa arena, ó. Vem aqui. Da onde a gente tirou ele mesmo. Não dá o easy aqui rapaz. Dá o easy que vai dar ruim. Entra aqui de novo na arena. Tranquilão. Show de bola. Vamos que vamos galerinha. Voltando aqui rapaziada. Chegando aqui dentro. Vamos fazer de novo rapaz. Agora é macio. Vamos fazer quantos carros você quiser. Depois o amigo eu dou vocês também. Beleza? Vamos vir aqui da plantão rapaziada. Eu tenho no RH. Eu tenho ali. Eu vou usar para bugar. Então eu não vou usar ele rapaziada. Vou tirar essa moto. Olhando o cone. Se eu tirar a moto lá. Tá bom. Vou tirar essa moto aqui para um RH8 aqui. Olha. Perfeito galerinha. Vamos entrar no RH8 agora. Vamos entrar aqui dentro de novo. Tem dois easy agora rapaziada. Lembra que tinha um easy só. Tem dois. Fechou? Lubrigação. Mas. Muito dobro de fazer. Muito fácil. Rápido galera. Aproveite. Está funcionando. O amigo ajudou você. Você ajudou o amigo. Olha aqui fora. Entra no carro de novo de vocês. Beleza? Motorista mesmo. Vem aqui agora galera. Vamos pegar uma distancinha boa aqui do amigo. Para lutar erro. Abre monitoração. Abre monitoração. Presidente do motoclube. Opa. Vou pegar a distância maior galera. Não pode aparecer aquela mensagem de retornar a garagem. Aqui tá bom galerinha. Vamos apertar monitoração de novo. Vamos acessar qualquer moto galera. A moto você não perde. Você só perde o veículo que você vai se tacar com um amigo. Beleza? Olha o veículo que tá com um amigo que perde. A moto não. Tranquilo? Vamos acessar na arena de novo. Acelerarzinho que é a mesma coisa galera. Que a gente fez aquela hora. Pode pegar qualquer coisa. Ou é a cópia. Ou é a base. A original. Beleza? Vou pegar a original. Pode pegar a cópia que dá certo galera. A cópia que dá certo. Fechou? Pode ser a original ou a cópia. Qualquer um. Chegou aqui rapaziada. Vamos fazer a mesma coisa para você naquela hora. Chegando Caspard. Tudo isso aqui no... Corregar oito com a parede. Beleza? Vamos tranquilo. Beleza rapaziada. Olha que é o seguinte ó. De novo. Falar de novo. No Xbox. Entra o EA junto. No PS4. X e Triângulo junto. É os dois juntos galera. Viu o de relance ali. Saiu aqui com o Easy. Saiu com o Easy que deu certo galerinha. Se você chegar aqui fora. Você é a pé. Você volta lá dentro de novo. Pega o Easy. Posiciona o Easy novamente na parede. Ou no lugar que você tá fazendo. Que dá certo. Beleza rapaziada. Não consegui mostrar para vocês. Porque esse negócio que se eu tirar. Valoriza muito o veículo. Rapaziada. Então não compensa tirar muito não. Beleza? Mas pode ficar tranquilo. Que é placas limpa. Muito bom de fazer galerinha. Vídeo topzera para vocês. Arrepentam de like. Agora eu vou sair com o Easy. Já tá salvo tá galera. Já tá salvo já. Vou botar na parede então. Só para mostrar para vocês. Que tem os três veículos lá. Ou três Easy. Eu tinha dois Easy. Lembra? Agora vai ter três Easy. Tem os dois. Eu tinha lá. Mais um que a gente tá colocando agora. Tranquilo? Acaba dois Easy lá. Um Easy aqui. Existe então. Fechou? Ainda o vídeo foi esse tão. Se você curtiu o vídeo. Repita o botão de like. Se inscreva no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu galerinha. Então até o próximo vídeo rapaziada. Tamo junto. Tchau tchau galerinha. Eu tô de like. Compartindo com os amigos. Se inscreva no canal. Tchau tchau galerinha. Até o próximo. Alô. Tchau obrigado.